A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá se reuniu nesta sexta-feira, 17 de março, para discorrer sobre três processos. O projeto de lei de autoria da vereadora Michele Alencar, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica no município de Cuiabá. E o projeto de lei de autoria do vereador Wilson Quero Quero, que dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no município de Cuiabá e da outras providências. Além deles, o projeto de lei de autoria da vereadora Michele Alencar, que institui a campanha permanente de conscientização sobre a fibromialgia na capital. Os três foram aprovados, um deles por emenda. O vereador Wilson Quero Quero fez uma análise da reunião. Sempre que houver os processos, hoje nós deliberamos três processos, processos de autoria da vereadora Michele, um de nossa autoria e também o outro da vereadora Michele. Os três pela aprovação, importantes projetos que passou pela nossa comissão, e aí segue o seu fluxo aqui na casa. E que todos, mais uma vez, pela aprovação, a Câmara Temática e a comissão sempre vai debater, sempre vai estar disposto a contribuir com os projetos. E aí, consequentemente, pelos bons projetos sempre, né, que vão favorecer a população cuiabana lá na ponta. A comissão é presidida pelo vereador Wilson Quero Quero e tem como membros os vereadores Renivaldo Nascimento e Sargento Vidal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto